Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. E galera, hoje eu vim trazer alguma notícia que eu já queria ter dado pra vocês há algum tempo, mas eu acho que finalmente se concretizou de vez, tá? É o seguinte, o título não é clickbait, realmente eu acho que vai ser muito complicado trazer Hearts of Iron novamente pro canal. Vou explicar alguns motivos, tá? O principal motivo é o seguinte, infelizmente, a Paradox não me envia keys mais, tudo bem? E a explicação da Paradox é porque o canal não tem ali o mínimo de requisito, não tem os requisitos suficientes pra que eles me enviem keys dos jogos. Isso inclui Hearts of Iron, Crusaders, Victoria, etc, etc, etc. Então, dado essa situação, pessoal, com certeza esse é o maior motivador para que eu não traga mais Hearts of Iron pro canal, tá? E agora eu vou explicar alguns porquês, olha só. Veja bem, o meu canal, deixa eu até trazer uma telinha aqui pra vocês, olha só esse site aqui. Esse site aqui, ele me dá a data de criação do meu canal, que foi, vai fazer 10 anos inclusive o canal, e aí? Bastante tempo. E nesse tempo todo eu publiquei aqui 6.953 vídeos. É vídeo pra caramba, tá bom? Então, muitos vídeos. Eu fiquei aí por pelo menos 5 anos publicando 3 vídeos por dia sem falha, tá? Depois de algum tempo eu acabei tendo que reduzir o ritmo de publicação, etc, etc. Enfim, né? Pra quem acompanha o canal aí, entende todos os altos e baixos que o canal já passou, e entende também que é impossível que eu me sustente somente pelo canal, é simplesmente impossível. Vou até trazer uma outra tela aqui pra mostrar pra você, olha só, pra você ter ideia, nesse mês de janeiro eu consegui fazer 192 reais. Isso aqui paga a minha conta de internet. Como eu tenho duas internets, então não paga nem as duas contas de internet, na verdade. Vou pagar uma só. Então tem esse pequeno detalhe, tá? Definitivamente não daria pra ver só pelo canal, então eu faço o canal por muito hobby e amor a vocês, e realmente eu gosto bastante de gravar conteúdo e postar aqui pra vocês, é muito mais nesse sentido que um retorno financeiro propriamente dito. Dito isso, pessoal, olha só qual que é o problema, tá? Obviamente, se a gente entrar aqui, Hearts of Iron 4, na página da Steam. Como eu não vou ter acesso mais ao conteúdo... O que eu não tô dando conta? What the hell? Bug. Bug. Como eu não vou ter mais acesso ao conteúdo exclusivo aqui da Paradox, infelizmente a Paradox, ela não vai me enviar mais as kids. Significa, primeiro, que eu não vou ter o acesso antecipado das kids, que já é bem ruim, tá? Ela destrói bastante o alcance que o canal teria com os vídeos. E, segundo, eu teria que comprar, né? Eu acabei de mostrar pra vocês o quanto que eu ganho com o canal. Se eu fosse comprar a última expansão que vai sair, por exemplo, ela custa 53 reais. Isso já é um quarto do ganho do canal no mês, né? Então, tem isso. Tem esse pequeno detalhe. Financeiramente, não vale a pena. Eu confesso que eu fiquei bem chateado com a resposta da Paradox em relação a isso. Dado que... Fiz até a conta aqui pra vocês, ó. Daqueles 6 mil vídeos lá, 6.900 vídeos, 2.785 é de conteúdo Paradox envolvendo o Crusade e o The Skins, Victoria, Hearts of Iron ou Europa. Tudo bem? Então, praticamente metade do canal é feita em cima de conteúdo Paradox. Obviamente, eu tenho ganhos com isso. Atrair e construir o público que eu tenho graças a esses jogos. Mas, obviamente, também eu presto um enorme serviço pra Paradox. Tentando ensinar a galera a jogar, tentando mostrar os jogos da Paradox de uma maneira mais simplificada, fazendo tutoriais e tudo mais, né? Então, eu também entendo que eles também ganham com isso, né, pessoal? Então, dito isso, né? Dito tudo isso, e dado que eu já falei algumas vezes pra vocês que Hearts of Iron não é o meu jogo favorito da Paradox. Meu jogo favorito é a Europa. Provavelmente eu vou continuar gravando conteúdo de Europa, comprando as DLCs e tudo mais. Mas eu acho que vai ser o único jogo que eu vou continuar gravando. E talvez Victoria. Victoria também me agrada bastante, tá? Mas eu realmente vou abrir mão de Hearts of Iron 4. Não dá pra brincar de Hearts of Iron 4 com essa decisão da Paradox pra cima de mim, tá, pessoal? Infelizmente, a verdade é essa. Eu sei que muitos de vocês estão aí no canal só por causa do conteúdo de Hearts of Iron. Eu agradeço o tempo todo que você acompanhou o canal por conta desse tipo de conteúdo. Mas, definitivamente, tem outros grandes canais aí. Tem grandes pessoas gravando Hearts of Iron hoje em dia no Brasil. E são caras com conteúdo muito, muito, muito legal, muito decente. Que vale a pena também de assistir, tá certo? Bom, galera, o aviso que eu queria dar pra vocês é esse. O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu queria me explicar aqui o máximo possível. Lembrando que você sempre pode ajudar o canal aí de se tornar um membro do canal. Vou continuar com o conteúdo de Europa e outros jogos que eu gosto muito e que realmente não me colocaram lá na Blacklist pra me enviar aqui, como Dwarf Fortress, como conteúdos lá da própria Slytherin, Distant Worlds, coisas desse tipo. Tudo bem? Galera, um abração pra vocês. Qualquer dúvida ou comentário, deixe aí embaixo que eu vou tentar responder o máximo pra vocês possível. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.